Iluminai, ó Pai Olhai por esse pão do verde e branco Na citeria magistral do agonor Abençoar, é muito amor O nosso amor Me agente aí, bebê Iluminai, ó Pai Olhai por esse pão do verde e branco Na citeria magistral do agonor Abençoar, é muito amor O nosso amor Iluminai, ó Pai Olhai por esse pão do verde e branco Na citeria magistral do agonor Abençoar, é muito amor Abençoar, é muito amor Abençoar, é muito amor O nosso amor Viva, agente Viva até a sede Só cantar, é muito amor Abençoar, 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 aastião Abençoar-nos Música 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 Música